Isso aqui é muito importante pra dívida, tá? A pessoa chega e fala assim, olha, eu fiquei devendo, eu tinha um débito e eu tô buscando uma negociação, queria saber qual que é o valor se eu quiser quitar essa dívida hoje. É só isso que você vai dar de informação. Você não vai dizer que você tá lascada, que você precisa limpar seu nome, que seu irmão sujou seu nome, que sua vida é sofrida, que você tá passando necessidade. Não! Aí a pessoa vai falar assim, 10 mil. Aí você vai falar assim, eu entendo. Você poderia me explicar um pouco melhor como é, como que é formado esse valor? Como que chegou nesse valor? Você pode me explicar um pouco melhor? Aí se a pessoa te fizer uma pergunta, ah, o que aconteceu que você ficou devendo? Aí você vai falar assim, ah, eu não gostaria de abrir isso agora, eu queria realmente só negociar. Viu como que eu fui educada sem dar intimidade? Porque quando você é endividado, eu sei que eu fui endividada. O gerente pergunta assim, senhora da GL, o que aconteceu que você ficou devendo pro banco? A assessoria de cobrança costuma muito. Aí a pessoa começa a chorar, minha filha do céu, você não sabe o que aconteceu da minha vida. Porque eu não sabia que eu tava devendo. Então se a pessoa te perguntar qual foi o motivo, você vai falar assim, então eu não gostaria de falar sobre isso. A gente pode ficar atento aqui ao que nós estamos falando, que é sobre aquitação. Então assim, se você não tomar cuidado, você vai dar informação da sua intimidade pra pessoa. Então assim, você vai contar, nossa então, né, porque eu era meio maluca e eu gastei mais do que eu ganhava e aí eu me descontrolei e aí meu marido, sabe, meu marido pegou meu cartão escondido e aí você começa a dar informação ali da sua intimidade pra pessoa e ela começa a ter um monte de subsídio pra te persuadir ali na negociação. Porque a outra pessoa que tá do outro lado também sabe negociar.